MÚSICA A Record mudou de ideia e fez uma troca em sua programação de reprises da tarde, a novela Caminhos do Coração, 2007. Vai substituir essas mulheres na faixa das 15h45, no lugar de Vitória, 2014, que tinha sido escolhida anteriormente. Os mutantes criados pelo autor Tiago Santiago voltam para a grade da emissora já na próxima segunda, 18. Em sua exibição inicial, a novela foi um verdadeiro fenômeno de audiência, teve média de 15,3 pontos na Grande São Paulo. O último capítulo, exibido em 2 de julho de 2008, registrou 22,6 pontos. O sucesso foi tamanho que a história rendeu uma trilogia. Um dia após o último capítulo, estreou Os Mutantes, Caminhos do Coração, com foco cada vez maior nos seres superpoderosos. Em 24 de março de 2009, teve início Mutantes, Promessas de Amor, que tinha pretensão de voltar um folhetim mais clássico. Não funcionou, a novela teve média de 9 pontos e acabou em 5 meses. O elenco de Caminhos do Coração era liderado por Bianca Rinaldi, que vivia a artista circense Maria, e por Leonardo Vieira, que fazia o policial Marcelo. Nomes que atualmente estão na Globo, como Gabriel Braga Nunes, Tuca Andrada, Patricia Travassos e Sérgio Malheiros também passaram pela novela. Tchau. 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 Tchau.